Ela deve ter me achado engraçado Me olhou de lado, desconfiado Fui lá, cheguei, barulhei intimê Tomei um fora na hora, bicho, pensei O que eu tô fazendo aqui? Perdei meu tempo com essa mina aqui Vem pra balada e não sabe curtir Pega um beijo, sai daqui Tá cheio de gata ali na mesa Dando mole de bandeja que vou eu Ganhei você que perdeu Perdeu, 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 perdeu Ai você me perdeu Perdeu, 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 perdeu Ai você que perdeu Ela deve ter me achado engraçado Me olhou de lado, desconfiado Fui lá, cheguei, barulhei intimê Tomei um fora na hora, bicho, pensei O que eu tô fazendo aqui? Perdei meu tempo com essa mina aqui Vem pra balada e não sabe curtir Pega um beijo, sai daqui Tá cheio de gata ali na mesa Dando mole de bandeja que vou eu Ganhei você que perdeu Ganhei você que perdeu Perdeu, 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 perdeu Ai você que perdeu Perdeu, 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 perdeu Ai você que perdeu Perdeu, 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 perdeu Ai você me perdeu Perdeu, 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 perdeu Ai você que perdeu